Mundo Feminino, o oferecimento Hospital PlastMed, referência em cirurgia plástica no Piauí. Evaldo Empreendimentos, LG Solution, um toque de luxo ao seu alcance. Estúdio Jaqueline Melo, seu estilo recomeça aqui. Gerencial Imobiliária, aluguel sem fiador, rápido e seguro. Olá! Está começando o melhor programa do sábado e, como sempre, com muitas novidades. E vamos aproveitar o feriado para falar de muita música, moda e diversão. Tem matéria falando que estilo não tem balança. Vamos conferir um pouco sobre a modalidade de dança estileto. Fique por dentro de tudo que bombou na web. No dia do Piauí, o Mundo Feminino preparou uma bela homenagem ao nosso estado. Tem também o nosso giro cultural. E para finalizar, vamos de Clique da Semana. Piauí é aqui, meu lugar. E está no ar o seu Mundo Feminino. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. E acompanhar tudo o que rola por aqui. E vamos começar o programa te dando aquela dica de conforto e sofisticação. Já pensou em ter sua casa, seu apartamento, seu cantinho todo planejado e com muito conforto? Você tem a LG Solution, que está há 14 anos no mercado. Especialista em sofás, puffs, cadeiras, poltronas. Tudo feito sob medida. Além de quadros, tapetes, painéis e artigos de decoração. LG Solution. Toque de luxo ao seu alcance. E agora vamos conferir uma matéria super legal e cheia de estilo que eu fiz com a minha amiga Elayna Florena sobre estilo não tem balança. Você está achando que está acima do peso e por isso não tem ânimo para se arrumar? Fica ligado no bate-papo que eu e Elayna Florena vamos te provar que estilo não tem balança. Fica ligada. 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 Hoje aqui no Mundo Feminino, nós estamos com uma convidada super especial, é a designer de moda e maquiadora Elaina Florena. Elaina que tem um quadro super especial no Instagram que chama Estilo Não Tem Balança. Bem sugestivo, né? Então hoje eu estou aqui com a Elaina e eu vou entrevistá-la, falar um pouco sobre esse mundo, sobre esse universo e desmistificar muitas questões aí para vocês, tá bom? Tudo bom, Elaina? Oi, Raquel, tudo ótimo. É um prazer estar aqui nesse programa incrível e falar um pouco sobre esse quadro maravilhoso do meu Instagram. Maravilha. Então, no seu Instagram, Elaina, a gente sabe que tem um quadro que diz Estilo Não Tem Balança. Então, pelo nome vocês podem ver. Não Tem Balança e nós aqui estamos, inclusive, usando aqui o mesmo look. A gente fez essa brincadeira justamente para falar sobre isso, que existe uma igualdade na moda, não existe mais essa diferença. E a Elaina vai falar sobre isso, que vai trazer para a gente aqui um pouco de como que ela identificou, né, essa deficiência nesse mundo da moda e o que foi que fez com que ela trouxesse esse conteúdo aqui para as suas redes sociais. Bom, Raquel, foi a questão realmente do feedback do meu Instagram. Como vocês veem, eu sou uma pessoa que sou gordinha e eu recebia muito feedback, tipo, ah, eu acho legal a forma que você se veste, ah, que legal você demonstrar isso, ou então, ah, que legal você usar um tênis, uma jaqueta, eu não tenho coragem. Então, isso me fez ver que existia realmente uma necessidade, esse nicho dessas pessoas, que elas estão acima do peso e acham que não podem usar o que elas querem. E a moda, ela é libertadora, ela não é para te prender. Então, por conta disso, eu comecei a fazer comparativos, colocar a mesma roupa P e a mesma roupa G. Então, a pessoa via ali que não tinha prisão para ela. Então, ela se via, olhando aquela imagem, ela se sentia muito mais à vontade para chegar em uma loja. Não, se a Elaina que usa G está usando, então, por que não vou tentar? Então, foi dessa forma que o quadro, ele ganhou uma dimensão incrível e hoje está aí, tendo o maior sucesso e eu estou aqui muito feliz por ter esse reconhecimento. Gente, que maravilha, né? Lembrando aqui, né, Elaina, que a gente não está fazendo apologia à pessoa não se cuidar, não se alimentar bem ao sobrepeso. Mas, como a Elaina frisa, você tem que se amar e se gostar no corpo que você está. Independente se está mais cheinho, se está mais magrinho. E, realmente, a moda é libertadora. E é muito bom a gente poder contar com pessoas, assim, lindas como você, que trazem esse empoderamento feminino, que trazem, que levantam essa bandeira para a gente que precisa ter pessoas aí que veem uma imagem. Às vezes, você vai numa loja, vê um look, acha que não é para você, mas ela está aqui para desmistificar tudo isso, né, dessa forma linda que ela é. Isso. O que eu falo muito, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, vista o corpo que você está hoje. Não se culpe pelo que você já teve, não se preocupe com o que você ainda não tem. Trate em vestir hoje. Ah, você pode tentar sempre melhorar, mas vista ele hoje. Ah, eu só vou comprar tal calça, eu só vou usar um cropped quando eu estiver com tal peso. Não, vista ele hoje. Depois você procura sempre aí estar melhorando. É isso, gente. Então, com essas dicas da Elaina, a gente vai mostrar para vocês, assim, um breve tour que a gente fez aqui pela loja, né, a gente está aqui numa loja incrível que também tem um atendimento de consultoria que você vai chegar aqui. e eles vão te direcionar o melhor atendimento para o seu tamanho, para o seu biotipo de corpo. E com isso, a gente vai terminar a nossa entrevista aqui com um brinde, né, Elaina? Porque estilo não tem balanço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Mirela, eu adorei gravar essa matéria com a Elayna. E aí, o que tu achou? Eu achei o máximo e provou pra todo mundo que estilo não tem balança. Do P ao GG, cheia de estilo, né? Vamos falar sobre como alugar bem e sem burocracia. A Gerencial Imobiliária facilita a sua vida quando o assunto é aluguel. Aqui você pode alugar o seu imóvel sem um fiador e sem burocracia. E o melhor ainda é ter um aplicativo que facilita na hora de encontrar o imóvel ideal. Se você busca exclusividade, aqui na Gerencial você encontra na hora de comprar e alugar. Tá esperando o quê? Vem alugar o seu imóvel com a Gerencial Imobiliária. Rua Mios Otis, bairro de Fátima. Telefone 3223-1680. Você já ouviu falar sobre a modalidade de dança estileto? É uma dança de salto alto e eu fui encarar esse desafio de perto. Talvez você não o conheça por nome, mas já deve ter visto muita gente praticando o estileto. A modalidade é um estilo de dança que tem como base o universo feminino, unindo três características indispensáveis. A sensualidade, a elegância e, claro, o salto alto. Confira agora um desafio super bacana, aula de estileto. Eu tô aqui com o Ítalo Martins, que é um dos raros professores de estileto aqui em Teresina. Tudo bom, Ítalo? Tudo bem, Mirella. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Ítalo, como é que funciona essa modalidade de dança? Olha, o estileto, ele veio assim, como expressão corporal, de uma forma de uma dança em que você faz em cima do salto alto. Que trabalha mais a sensualidade da mulher, sem ser, aquela sensualidade sem ser vulgar. Principalmente a gente vê as divas pops fazendo, como Beyoncé, como Lady Gaga também. Elas vêm trazendo com muita força nos palcos a dança do estileto. É onde a gente mais vê. Mas também tem uns professores fora, nas academias, como a Milênio, que é uma das mais famosas, que trazem vários vídeos, várias performances em salto alto também. Qualquer mulher pode fazer essa dança? Tem algum preparo especial pra ela? Qualquer e toda mulher deve fazer essa dança. Gente, é uma elevação da autoestima pra mulher, principalmente. Tem alguns meninos que também fazem, que é ótimo. Eu, por exemplo. Que demais! E, assim, pra... qual foi a outra parte da pergunta? Foi demais! Inesquecível! Tem algum treinamento específico que as mulheres precisam fazer? Olha, específico eu não digo que vá ter, mas a gente sempre tá trabalhando... Vem com um professor que a gente trabalha mais um alongamento, principalmente porque o pé, ele fica sempre muito inclinado. E é muito importante que quem faz estileto, não pratique só o estileto. Também entre numa academia, pratique musculação, pra você tá trabalhando as partes posteriores de todo o corpo, das pernas, principalmente. Tudo bem! Topo! Tem alguma dica pra dar pras mulheres que querem iniciar nessa modalidade? Olha, duas principais dicas que eu sempre dou. Pra você tá trabalhando o estileto, a primeira dica é você conseguir fazer exercícios na qual você vai dar uma estabilidade melhor. Exercício de equilíbrio em cima do salto. Que é pra elevar a sua autoconfiança. E comprar o salto certo. Porque muita gente vem pro estileto com um escarpão que é totalmente aberto, com uma meia pata 15, que fica bem mais complicado pra você tá dançando. Então, é mais aconselhado um saltozinho a partir de 10 centímetros pra baixo, bem estável pra você, sem meia pata e bem fechadinho. O mais fechado possível pra não ficar escapulindo o pé ou suado. E fazer com meia também, sempre bem legal. O Ítalo vai mostrar pra gente como é que funciona essa modalidade. Ele disse que vai me ensinar alguns passos. Eu já sei que tô com o salto errado, que eu tô de escarpão. O Ítalo já tá no salto dele. Vamos começar? Eu prefiro não atrapalhar o trabalho do Ítalo. Vamos ver como é que ele faz? Vamos ver como é que ele faz? Raquel, você também tem que encarar esse desafio. E olha que desafio, hein, amiga? Mas a gente arrasa, sobe no salto, dança e dá show! Agora nós vamos para um rápido intervalo e não saia daí. E agora vamos conferir o que foi destaque na web nessa semana. Tiaguinho e Fernanda Souza não formam mais um casal. A informação foi dada em primeira mão e com exclusividade pela coluna de Léo Dias. E foi confirmada pelo cantor e pela atriz em suas redes sociais. Eles estão separados após quatro anos de casamento. Os dois que assumiram o namoro em 2011 no programa da Xuxa, totalizam oito anos e meio de relacionamento. E o cantor Gustavo Luma chamou a atenção de Felipe Araújo por reação ao fazer tatuagem. É isso mesmo. O marido de Andressa Suíta eternizou na pele, um símbolo do sucesso de sua carreira. O sertanejo esteve no estúdio Tatu Lab, em Goiânia, para fazer um novo rabisco no corpo. Pelas mãos do profissional Robinho, o cantor escreveu as palavras O Embaixador, em honra ao apelido carinhoso que possui o meu artístico. A nova tatu foi realizada na nuca do pai de Gabriel e Samuel, que mostrou muito entusiasmo com o novo detalhe. Por mais que gostem da fama, a maioria dos artistas ficam em estado de graça quando conseguem passar desapercebidos na multidão. E não é diferente com a Angélica. A apresentadora está com o marido Luciano Huck e os filhos Benício, Joaquim e Eva curtindo alguns dias de férias em Nova York, nos Estados Unidos. Aproveitando o anonimato na cidade, eles andaram tranquilamente de metrô e compartilharam alguns registros nas redes sociais. E pra você que procura diversão nesse sabadão, confira as dicas do nosso Giro Cultural. Sábado, no Latitude 30, tem feijoada, especial aquecimento para micarina. A atração é a Banda do Pretinho e domingo tem Festival das Comidas Típicas. No Plano B Restorbar, tem Jardel do Acordeon a partir das 22 horas. E no Dona Elore, tem os Caba do Forró e Banda Elefante a partir das 20 horas. Quer ficar mais bonita e poderosa? Você tem que conhecer o Estúdio Jaqueline Mello. Dê um toque especial à sua beleza. Conheça o Estúdio Jaqueline Mello. São vários serviços, como hidratação, escova, micropigmentação, espada dos pés e muito mais. E no dia do Piauí, nós fizemos uma linda homenagem para o nosso estado. Vamos conferir? E o Gonzaga juntou triângulo, zabumba, sanfona. Eis o baiano, meu senhor! E no dia do Piauí! Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, te dá o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar O baião O baião O baião Eu já dancei, balancei, chamego, pouco e xerém Mas o baião Mas o baião tem um quê que as outras danças não tem Quem quiser é só dizer Pois eu com satisfação vou dançar cantando baião O baião tem um quê? O baião tem um quê? Tchau, tchau. Eu já dancei no Pará, toquei sanfone em Belém, cantei lá no Ceará e sei que me convém. Por isso eu posso afirmar, com toda convicção, que sou doido pelo Bahia. Por isso eu posso afirmar, com toda convicção. A região da Serra da Capivara é rica em vestígios, materiais de populações muito antigas que viviam na região antes da chegada do europeu. Nos painéis há registros gráficos, como pinturas e gravuras, que representam cenas da vida cotidiana e permitem compreender um pouco mais sobre os primórdios da presença do homem no continente americano. Com a transformação da área em Parque Nacional em 1979, Patrimônio Mundial em 1991 e Patrimônio Nacional em 1993, surgiu a necessidade da implantação de um sistema de preservação e educação patrimonial. Pedro II possui minas e um artesanato em Opala, uma raríssima pedra preciosa encontrada apenas no município e em algumas regiões da Austrália. O Morro do Gritador e a Cachoeira do Salto Liso são algumas das belezas naturais da região, também conhecida por sítios arqueológicos, com inscrições rupestres, um conjunto arquitetônico e urbanístico singular e um artesanato local de cerâmica e tecelagem de redes e tapetes. Teresina foi fundada em 1852 para sediar a atual capital do estado do Piauí, cidade planejada com logradouros em linhas paralelas, simetricamente dispostas, todas partindo do rio Parnaíba rumo ao rio Poti. É conhecida pela cajuína do Piauí, a cajuína cristalina em Teresina, bebida típica, elemento de diferença e de identidade da cultura local. Além disso, às margens do rio Poti situa-se um sítio paleontológico de valor inestimável, a floresta fóssil, que representa um registro único do passado do continente americano e de suas espécies vegetais, através de antigas árvores transformadas em rochas sedimentadas. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes é conhecida pelo caráter diferenciado de sua composição, expresso no repertório sacro de inspiração popular e na qualidade rústica de seu arranjo, que lhe conferem um aspecto bem pitoresco e regional. É referência da expressão da arte popular conhecida como arte santeira piauiense. A arte santeira remonta aos tempos de ocupação do território piauiense, quando os jesuítas iniciaram o processo de catequese das populações que habitavam a região. Naquele momento, os rituais tradicionais católicos se misturaram à devoção popular de culto às imagens, novenas, procissões e pagamento de promessas, com a produção de esvotos, capelas e altares domésticos. Também em função das mudanças econômicas e das riquezas trazidas pela Carnaúba, a ferrovia foi implantada no Piauí, para auxiliar o escoamento do produto, antes feito por via fluvial. A ponte metálica João Luiz Ferreira e a estação ferroviária de Teresina são exemplos desses novos recursos de construção trazidos pelos trilhos da ferrovia. A ponte foi iniciada em 1922 e concluída em 1939, como muitas ferrovias instaladas no Brasil, representa o símbolo do progresso daquela época. A construção da estação ferroviária de Teresina se iniciou em 1922 e foi concluída em 1926, seguindo o traçado adotado em outras capitais brasileiras. O que se busca com os tombamentos propostos não é simplesmente preservar o acervo arquitetônico e urbanístico de algumas cidades ainda relativamente homogêneas, mas ser um instrumento de singularidade e desenvolvimento da região. E para finalizar, vamos fechar o programa com muita música. Barragens, açudes, corredeiras, paisagem de muito valor Eu vejo o genuíno sertanejo, com seu assobio e sorvejo Vai tocando seu gado, sim, senhor Eu canto o maior corso do mundo Carnaval, primavera de um segundo Estaiada é a nossa estação Piauí que no mapa parece uma meia Nele eu pago o mesmo a mãe inteira Pra viver toda essa emoção Piauí é aqui Meu lugar Piauí Piauí É aqui Meu lugar Piauí Mas eu falo é das praças e igrejas Verdadeiras esculturas sertanejas Coisa linda do império Eu canto em as nossas vaquejadas O boi derrubado na faixa E o abraço do meu avô Poetas do sertão do meu quintal Torquato, agerrego, agadobal Da Costa e Silva É Assis Brasil E é de Guidon, Serra da Capivara O homem mais antigo dessa estrada Foi desse sertão que saiu Mais um programa Mundo Feminino Concluído com sucesso, hein Raquel? Sim, por esse sábado Mas no sábado que vem tem muito mais E a gente conta com vocês aqui Na nossa audiência A partir das 11h30 da manhã Aqui na Band Piauí 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 É aqui Meu lugar Piauízão vibrante Piauí É aqui Meu lugar É Piauí É Piauí Terra de um povo que luta Com um sorriso no rosto É Piauí É terra quente Como o calor humano dessa gente O mundo feminino está de cara nova Eu, Mirela Alves E eu, Raquel Nogueira Juntas Te convidamos a assistir A partir das 11h30 da manhã Sábado Aqui na Band Mundo Feminino Mundo Feminino O oferecimento Hospital PlastMed Referência em cirurgia plástica No Piauí É valdo em empreendimentos LG Solution Um toque de luxo ao seu alcance Estúdio Jaqueline Melo Seu estilo recomeça aqui Gerencial Imobiliária Aluguel sem fiador Rápido e seguro Certo Abre 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 Obrigado.